Eu sou o Rolinha, responsável pelo Ambulatório de Neuropatias de PLBF da Unifesp e professor do Departamento de Atenção Primária à Saúde, Atenção Básica, da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo. É um prazer, uma alegria poder compartilhar conhecimento com todos os colegas, especialmente os que labutam na área da Atenção Primária à Saúde, da UBS, que trabalham no SUS, nas UBS, na Atenção Básica. Então, nós vamos focar aqui num tema extremamente relevante nos dias atuais, que é o diagnóstico e o tratamento das neuropatias diabéticas. Vamos seguir essa sequência, são 20 slides, mais ou menos 25 minutos. Uma introdução contextualizando esse assunto, a importância desse assunto atualmente e alguns conceitos, depois o que interessa realmente para o clínico, a apresentação clínica e diagnóstico e depois, lógico, o tratamento. No contexto da Atenção Primária à Saúde. Como todos os colegas sabem, diabetes é uma doença em repercussões muito sérias. Para vocês terem uma ideia, diabetes é líder mundial como causa de cegueira não adquirida, líder mundial como insuficiência renal grau 5 ou dialítica. O risco cardiovascular no indivíduo diabético chega a ser 5 vezes maior, por exemplo, insuficiência cardíaca, AVC 3 vezes maior, infarto 2 a 3 vezes maior e morte súbita cardíaca, internação por insuficiência cardíaca e realmente a amputação é considerada também um evento cardiovascular. A principal causa de amputação não traumática de membros inferiores no mundo hoje é diabetes. Então nós temos aqui didaticamente as complicações microangiopáticas, retino, néfro e neuropatia. E 50% dos diabéticos têm neuropatia, prevalência aleatória. E as complicações macro, e lógico, elas estão sempre andando juntas, né? Isso é uma divisão acadêmica, didática, mas todas essas complicações estão andando juntas e uma piora a outra. As complicações crônicas do diabetes são mais precoces do que parece, pois começam muitos anos antes os doentes ter sinais ou sintomas clínicos. E mais, o diagnóstico precoce dessas complicações micro e macro tem uma relação direta com a redução na velocidade da sua evolução. Quanto antes a gente puder fazer o diagnóstico, mais cedo poderemos intervir e prevenir esses eventos duros, eventos terminais aqui. E também uma frase que eu gosto muito de apresentar é essa, o tratamento inadequado do diabetes auto-perpetua a doença. Isso é muito importante, o diagnóstico mais precoce do diabetes, nós estamos vivendo uma epidemia de DM2 de início precoce, antes dos 35 anos, e mesmo o DM2 do jovem, que é antes dos 20 anos, infelizmente está aumentando. E esse DM2 de início precoce são os que mais vão permanecer mais anos sobre hiperglicemia e é os que vão ter mais evento cardiovascular, amputação, retina e nefropatia graves. E se a gente fizer o diagnóstico mais precoce e tratar, intervir mais precocemente, visando uma glicada ali de 7, cada caso é um caso, a glicada é um alvo individual, mas a gente tem que ser mais agressivo desde o início do diabetes para prevenir essas complicações. Bom, como o próprio nome da aula diz, pessoal, neuropatias diabéticas, no plural, não é uma entidade única, né? É lógico que a polineuropatia ou neuropatia diabética em bota e luva é a mais prevalente. Como eu falei, 50% da população diabética em qualquer país, cidade do mundo, tem neuropatia. A maioria é assintomática e não diagnosticada, infelizmente. Mas nós temos também, aqui do lado esquerdo do indivíduo, as chamadas neuropatias focais, que também acometem um indivíduo diabético mais comumente do que a população não diabética, porém são neuropatias mais atípicas e mais raras. E a fisiopatologia dessas neuropatias é diferente. A poli, feito o diagnóstico, nós vamos tratar. Mas essas focais aqui, que acometem só um lado do corpo, ou assimétricas, a fisiopatologia é diferente, portanto o tratamento é diferente, né? E muitas vezes o tratamento depende, lógico, do diagnóstico. E o prognóstico é muito bom, desde que você faça o diagnóstico. Então, a oftalmopologia diabética é um problema vascular, um infarto vascular do nervo, em geral, terceiro e sexto parcraneno. O prognóstico é muito bom. As neuropatias, as radiclo-neuropatias torácicas e abdominal, simulando o infarto, colestitite, né? E podendo até dar também bulge, né? Na parede abdominal há uma fraqueza da parede abdominal, também por neuropatia. E o prognóstico dessas neuropatias é mais tranquilo. Já as neuropatias compressivas, túnel do carpo, né? Túnel do pé caído do diabético, né? A mononeuropatia do poplítico tem um prognóstico bom, mas é importante fazer o diagnóstico preciso e explicar para o doente esse prognóstico e tratar a dor nesses pacientes. E lembrar, lógico, aqui da chamada amiotrofia diabética, ou síndrome de Bruns-Garland, que é uma das piores dores, em geral é nessa região aqui do quadríceps, né? É uma doença em dois tempos. Ela começa com dor perversa, e depois de duas a três semanas, mas é uma dor que pode simular a hernia de scalpo, é uma dor lombar que irradia para quadríceps. E depois de duas a três semanas, o doente tem fraqueza motora, ele começa a cair, ou dificuldade para levantar da cadeira, para subir escadas, e, em geral, custa também com insônia grave, depressão e desautonomia. O prognóstico é muito bom, desde que você faça o diagnóstico precoce e entre com corticoide em doses mais altas, aí 60 miligramas por um mês, e depois você vai desmamar esse corticoide ao longo de alguns meses. Bom, vamos focar então hoje, pessoal, na neuropatia realmente, que é a cinderela das complicações do diabetes, infelizmente, embora seja a mais prevalente, neuropatia diabética é mais prevalente do que retino e nefo, retino é 35%, nefo 30%, a polineuropatia é 50%, embora ela é mais frequente, infelizmente ela é a menos diagnosticada, e isso tem vários motivos para isso, nós vamos ver em seguida. Só lembrar os colegas que existe também duas polineuropatias diabéticas atípicas, que é a chamada caquexia neuropática, que é mais comum no DM1, pacientes que têm uma perda de peso importante, depressão grave e dor neuropática grave. O prognóstico é bom, mas você tem que insulinizar esses pacientes. E a chamada neuropatia induzida pelo tratamento, que é aqueles pacientes que têm uma glicada ali de 14, 15, até mais, em menos de um mês você baixa mais de 3 pontos na glicada. Ele chega para você com 15, 16 de glicada, vai para a UTI, recebe bomba de insulina, tratamento intensivo do diabetes com insulina, terapia endovenosa por bomba, e essa glicada em menos de um mês, de 15 cai para 10, ou até menos. Você é muito agressivo, você pode ter, precipitar uma neuropatia diabética induzida pelo tratamento, cujo prognóstico é bom, mas é uma das piores dores, você vai ter que usar 3 drogas para tratar a dor nesses pacientes. Bom, o que nós vamos focar, então, hoje, não dá para falar em neuropatia diabética, quando a gente fala em neuropatia diabética, é sinônimo de polineuropatia diabética, que é exatamente essa aqui, em bota e luva. Ela começa na ponta do alice, depois de 5 a 10 anos vai acometendo joelhos genitais, abdômen e mãos. E a autonômica também, em geral, ela anda junto com a sensitivo motora. Essa polineuropatia sensitivo motora, não dá para falar nesse assunto sem citar esse paper aqui da Diabetes Care, de 2011, publicado pela Caroline Abbott, do Grupo do Bolton, onde ela saiu no interior da Enquaterra, junto com um GP, de gênero praxionas, médico de família, examinando esses pacientes através de um score de comprometimento neuropático, ou neuropatia de score, nós vamos ver em seguida. e ela descobriu que a prevalência aleatória na comunidade, esses pacientes não frequentavam os hospitais, muito menos ambulatórios de diabetes. Eram doentes que viviam em suas casas e eram acompanhados pelos seus GP's, seus médicos de família, nos seus respectivos bairros. E ela estudou, então, 15.659 indivíduos diabéticos, estudo epidemiológico, e provou que neuropatia é mais frequente do que retino e nefro e macroangiopatia, 49%, a prevalência aleatória. E mais, ela mostrou que, na medida em que, perdão, na medida em que piora o déficit neuropático, sensitivo motor, aumenta a dor. Então, quando o indivíduo já chega com você com muita dor, é mau sinal, pode ser que ele já esteja denervado, com perda de sensibilidade térmica, dolorosa, táctil, vibratória e reflexo aquilhão. Então, o legado desse paper, que entrou para a história da medicina, a presença da neuropatia não pode, não deve ser rastreada pelos sintomas de dor, mas sim pelo exame físico alterado. Mesmo na ausência de dor, vocês devem realizar em todo o indivíduo diabético, uma vez por ano, um exame físico dirigido para a retina, para a neuropatia diabética, ou pelo menos fazer um rastreamento de neuropatia diabética com alguns instrumentos que nós veremos em seguida. Bom, e contextualizando, então, esse tema da neuropatia diabética, nós publicamos recentemente nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, disponível online e em aplicativo no celular, algumas diretrizes baseadas em evidência, são 18 diretrizes, se não me engano, baseadas em evidência, é recente pela SPD, então toda essa aula está apoiada nessas diretrizes também. Então, na última década desse século XXI, quatro dados emergiram de uma forma muito consistente. Neuropatia é a complicação mais prevalente do diabético, complicação crônica mais prevalente do diabético, mas a menos diagnosticada e, portanto, a menos tratada. É a mais subdiagnosticada e mais subtratada. Não só é a complicação mais prevalente, mas é também a mais precoce e dinâmica. A neuropatia de fibra C, fibras amelínicas, térmica e dolorosa, ela é reversível. Ela pode ser reversível com tratamento glicêmico, com emagrecimento, atividade física. A patogênese emergiram os fatores não glicêmicos, além da glicemia, da hiperglicemia e dos picos e vários, da variabilidade glicêmica, nós temos no DM2 especialmente, mas também no DM1, a resistência insulínica no ganho da raiz dorsal, no nervo, no soma do nervo, nós temos obesidade e hipertrigliceremia como fatores de risco importantes. Então, a neuropatia, é possível reverter neuropatia desde que você pegue ela no começo. Existe a neuropatia do pré-diabetes e da obesidade. A neuropatia tem uma relação direta com mortalidade, o Acorde mostrou isso, com os fatores de risco cardiovasculares e os determinantes sociais da saúde. Infelizmente, a população mais vulnerável, socialmente mais vulnerável, é a que mais tem neuropatia e pé diabético. E nos melhores traios terapêuticos, medicina baseada em evidência, a neuropatia diabética dolorosa, somente 45% dos indivíduos obtiveram uma melhora de pelo menos 50% na erva, com tratamento otimizado, com pelo menos uma ou duas drogas de primeira linha para tratar a dor. Então, ela é subtratada e mesmo nos traios terapêuticos mais elegantes, mais bem conduzidos, o tratamento é inadequado atualmente. Então, para concluir essa introdução, neuropatia, infelizmente, é subdiagnosticada porque ela é geralmente assintomática. A prevalência é 50%, mas somente 20% da população diabética universal tem neuropatia dolorosa. 50% tem neuropatia, mas só 20% de cada 10 diabéticos, dois têm neuropatia com dor nos pés, sintomática, aquela dor neuropática que piora a noite, queimor, queimação, pontada, facada e choque. Então, atentem para isso. Se a gente for esperar ter dor, você só vai fazer diagnóstico em dois desses cinco pacientes aqui. Você vai, entre aspas, perdão da expressão, você vai comer bola na maioria dos casos de neuropatia se você for só esperar a dor ou fazer diagnóstico pela dor. Bom, a história natural é conhecida, no início você tem um quadro mais subclínico ou totalmente assintomático e no espectro terminal da neuropatia você tem o pé diabético. Eu sempre faço uma analogia com a nefropatia diabética. No início da história natural da nefropatia você tem microalbuminúria e no espectro terminal você tem a diálise. Então, o pé diabético equivale a diálise. Felizmente, o pé diabético, se você fazer o diagnóstico da neuropatia e tratar, você nunca vai ter o pé diabético. Mas, infelizmente, está aumentando o pé diabético. Nós vamos ver por que no mundo todo está aumentando o pé diabético, apesar de tudo que se sabe e se faz para tratar o pé diabético. Está aqui a causa. Por que está aumentando o pé diabético no mundo? o próprio professor, professor Solomon Tesfai, ele conta no paciente dele lá em Sheffield, na Inglaterra, que o screening vinha sendo feito somente com monofilamento. Olha, o mono é um ótimo instrumento para fazer diagnóstico do pé diabético. Portanto, o mono é tardio. Ele altera muito tardiamente na história natural. Ele vai pegar aqui nessas fases que equivale é a diálise da nefropatia. Para pegar o paciente nessas fases, você só tem fibra C alterada, térmica e dolorosa. Então, não se pode usar monofilamento para rastrear neuropatia diabético. Você deve usar monofilamento para rastrear pé diabético. Para rastrear neuropatia, eu preciso de térmica e dolorosa e vibratória e depois também o reflexo aquilo, que é o que nós veremos em seguida agora no diagnóstico, apresentação clínica e diagnóstico. Bom, como todos vocês sabem, neuropatia é uma doença complexa e ela pode acometer desde o pré-diabetes, esse indivíduo obeso aqui com apenas, ele tinha queimação nos pés, mas era um pé quente, ressecado e só tinha a térmica dolorosa, alterada, mais nada. Quando ele sentou, o pé ficou cianótico quase, deitado e com os pés para baixo, o recombente na maca, em cima da escadinha ficou cianótico. Isso também é neuropatia de fibra C. E essa senhorinha na fila da transplante renal, já em diálise, tem neuropatia gravíssima. Você vê aqui hipotrofia da musculatura intrínseca, onicogrifose, aneidrose grave. Então, ela vai do pré-diabetes ao diabetes pós-transplante ou pré-transplante renal ou transplante duplo, no caso do DM1. Então, é importante. Essa paciente é totalmente assintomática porque ela já está denervada. Agora, esse paciente tinha realmente queimação nos pés. Mas você pode ter o contrário. Você pode ter pacientes com neuropatia gravíssima e dor neuropática importante, neuropatia leve sem nenhuma dor. E vice-versa. Pacientes denervados sem dor nenhuma e pacientes com neuropatia leve com muita dor. Então, na prática, a gente não se baseia só na dor. A gente se baseia no exame físico. Mas eu sempre falo, é importante valorizar a queixa do doente na anamnese. Saber ouvir o paciente. Valorizem queixas como cãibras, principalmente cãibras noturnas, formigamento, sensação de adormecimento. No Brasil, eles falam, não, doutor, eu sinto um frio doloroso, como se eu estivesse pisando em gelo, como se meus pés estivessem em balde de gelo. É o frio doloroso. Valorizem muito esse sintoma. Valorizem sensação de agulhadas, pinicadas, principalmente à noite. Caracteristicamente, a neuropatia diabética, a dor neuropática, ela piora à noite e melhora quando o indivíduo anda, caminha, faz atividade física, melhora. Ao contrário de uma dor nociceptiva de artrose, artrite, hernia e disco, ela piora com carga e melhora com repouso à noite. A neuropatia é exatamente o contrário. Bom, então, sempre valorize as queixas do doente, principalmente a lotínia. E, na dúvida, uma dica prática para todos os clientes, na dúvida, se você não sabe se aquela dor do teu paciente é neuropática ou nociceptiva, é neuropatia diabética, ou é fibromialgia, ou é uma hernia de disco, ou é uma dor, artrite, artrose, uma calcanudinia, uma metatarsalgia, uma tendinite, tem mil confusões. Então, você pode aplicar, na dúvida, o DN4 para rastrear se essa dor é neuropática ou não. E é muito rápido, com uma sensibilidade, especificidade excelente. O DN4 são dez perguntas, se deu mais que quatro, cada pergunta tem score um para sim, score zero para não. Se deu mais que quatro, é neuropática. mas vocês podem também aplicar somente as sete primeiras perguntas, não depende do médico. As três últimas, o médico tem que fazer um exame físico, mas as sete primeiras, você entrega para o paciente isso aqui, se deu mais que quatro nessas sete, é neuropática. Você pode já começar a tratar esse paciente. Isso para dor, né? Agora vamos ver aqui o que a gente faz para o diagnóstico definitivo e também para o rastreamento da neuropatia. É importante nunca se basear só na anamnese, né? O exame físico é crucial e eu preciso de dois testes alterados para fazer o diagnóstico, né? E uma vez por ano, todos os diabéticos devem se fazer esse screening, chamado o score de complementamento neurológico ou neuropático, Também conhecido como NDS do inglês, Neuropat Disability Score. São quatro testes, né? Três testes de sensibilidade e um teste de reflexo, né? Um teste motor. Você faz a beira de leito em qualquer ambulatório, em qualquer consultório. Um diapasão de 128 Hz, presente ou ausente, é 0,1. Você vai dar para cada lado, para cada hálux, você vai fazer na ponta do hálux, né? A temperatura você pode medir com o cabo do diapasão, frio e normal. Aqui essa superfície está mais fria. Você pode pôr, se a sala tiver com ar-condicionado, essa superfície está mais fria do que essa, né? Mas também, se a sala está muito quente, ele vai ter a mesma temperatura, não serve, né? Ou um tubo de ensaio com água gelada, água com gelo dentro, vai estar em torno de 5 graus e água quente em torno de 40, 45 graus, você vai fazer a térmica. A dor superficial, que você usa sempre um alfinete, ponta e cabeça do alfinete, uma agulha, esses martelos de reflexo babins que já vem com uma agulhinha. E o reflexo aquileu. Só que o reflexo aquileu, ele vai de zero presente para dois. Um é hiporreflexia e dois é a reflexia. Como que você vai saber se é hiporreflexia? Ora, se o doente deitado em decúbito dorsal está ausente o reflexo aquileu, você é obrigado a sentar o doente e fazer a chamada manobra de gendrazique, fazer o Fallen. Enquanto ele está fazendo o Fallen, você vai lá e bate o martelo no reflexo aquileu. Você estava ausente e deitado, mas você conseguiu uma resposta com a manobra de reforço, sentado, você fala em hiporreflexia. Porém, se está ausente, deitado, e ausente, sentado, com a manobra de reforço, é a reflexia, você vai dar dois. Acima de quatro, acima de três, perdão, você já fala em neuropatia leve, três a cinco, seis a oito moderado e nove dez grave, que é o indivíduo que tem todos os quatro testes alterados. Então, esse teste é fundamental porque está validado em português, pelo doutor Rodrigo Moreira, publicado nos Arquivos Brasileiros da endocrinologia e mais, no mundo todo esse teste está validado e é um teste horizontal. Você faz uma vez por ano, você vê se o doente piorou, melhorou e você consegue quantificar o déficit neuropático em leve, moderado e grave. Bom, tratamento, já estamos aí terminando, que é uma parte importantíssima de quem trabalha na atenção primária e saúde, na atenção básica, é importantíssimo saber trabalhar em equipe. Nós sabemos que tratamento é parceria e o doente deve estar no centro do nosso foco, do nosso tratamento e o nosso maior parceiro é o próprio doente e educar, é lógico, é mudar comportamento. Isso vale muito em neuropatia diabética, contar com fisioterapeuta, com a enfermagem, educador em diabetes para educar a importância da auto-monetização dos indivíduos diabéticos que usam insulina, prevenção de hipoglicemia, atividade física, etc. Bom, mais recentemente, as drogas preconizadas, nós temos três grupos de drogas preconizadas para tratar a dor neuropática. Nós temos os gabapentinoides, pregabalina e gabapentina, nós temos os tricíclicos, imitramina e amitripsilina, e nós temos os duais, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, nós temos a duloxetina e a vinlapaxina. E, mais recentemente, os campeões aqui de NNT, o número necessário para tratar, quanto menor, maior é a eficácia da droga. Reparem aqui, os tricíclicos, imipramina e amitripsilina, basta 2,5 a 3 pacientes, basta tratar 2,5 a 3 pacientes para ter uma resposta de 50% na dor. Já as drogas mais novas e mais caras, é 8 a 10, ou seja, são muito menos eficazes do que os tricíclicos. Então, eles são campeões de eficácia. O problema dos tricíclicos é o efeito colateral, a toxicidade dos tricíclicos. Então, há que tomar muito cuidado com essas drogas. E nós temos, além do Medicina Basada em Evidências, diretriz da SBD, nós temos aqui no SUS, aqui em São Paulo, nós temos um protocolo que é adaptado às UBS. Então, primeira coisa, história, anamnese, exame físico, você deve excluir o exame físico e aquele teste, os quatro testes, reflexo aquileu, térmica dolorosa e vibratória. Excluir, se deu alterada, você deve excluir causas não diabéticas, por exemplo, etilismo, paciente com déficit de B12, gastrite atrófica ou fez uma bariátrica com hepatite, hipertrigliceridemia, hipo ou hipertiroidismo, podem dar neuropatia. É importante você avaliar aquele DN4 para ver se a dor é neuropática ou noceptiva, a escala visual da dor de 0 a 10, 0 sem dor nenhuma, 10 a pior dor da vida, a dor nos últimos 30 dias e naquele momento da consulta. E é importante investigar se esse paciente tem algum grau de depressão ou ansiedade pelos scores validados em português pela Universidade do Porto. Esses dois scores são da Oxford Universal Physical Health Questionnaire 9 e o GAD, que é o Generalized Anxiety Disorder 7. Então, são muito bons para você identificar depressão ou ansiedade nessa população, porque isso vai dirigir o seu tratamento. Explicar para o doente que o prognóstico depende do grau de reversibilidade dessa neuropatia, se ela é leve, pode ser reversível, moderada, você vai estabilizar, ela vai deixar de piorar e a grave, você vai tratar o sintoma, mas ela nunca vai reverter. E o objetivo do tratamento é tornar essa dor mais, melhorar mais do que tratar a dor, é melhorar a qualidade de vida do doente, que ele melhore a sua ansiedade e depressão, a sua insônia e ele volte a trabalhar, volte a ter funcionalidade social. Mais do que tratar a dor, a qualidade de vida é vital nesses pacientes. E na hora de tratar a dor, uma escala visual menor que 4 ou uma melhora de 30% a 50% na dor já é um bom resultado. muitas vezes a dor não desaparece, mas o doente consegue trabalhar, consegue conviver com aquela sensação de formigamento, a parestesia não é dor, é uma sensação anormal. Bom, uma vez que você fez o diagnóstico, afastou as causas não diabéticas, você vai partir para o controle glicêmico no DM2. É vital emagrecer esse doente, que melhora muito a dor, e tratar a hipertrigliceridemia e mesmo a dislipidemia mista, comum no DM2, e tratar também albuminúria, mesmo que ele não seja hipertenso, você tem que entrar com IECA e cobrar nesses pacientes. E se ele for hipertenso, a meta hoje é 13 por 8 ou menos. Se é idoso, se ele tolerar 13 por 8 ou menos, ótimo, senão você pode permitir nos idosos, super idosos, na quarta idade, acima de 80, você pode tolerar 14 por 8, até 14 por 9, mas a maioria é 13 por 9 ou menos. Isso é uma coisa mais recente que mudou. E se esse paciente na primeira consulta ele já tem uma nota 10 para dor, você pode usar um tramal, mas no SUS. Nós temos disponível no SUS a velha e boa dipirona, 1 grama de 6 em 6 horas. Pode ser interessante nesses casos que já chegam com muita dor. Mas é lógico, ele não vai responder, dor neuropática não vai responder bem a dipirona. Você pode usar ela para resgate. O que é crucial? É um bom tricíclico que não dá muito ganho de peso que é a emipramina. Nós preferimos a emipramina disponível no SUS, free, sem ônus, pro doente, 25 a 50 miligramas bedtime, 9 da noite, porque ela é menos anticolinárgica do que o ametril. A ametriptilina é mais anticolinérgica, dá ganho de peso, dá boca seca, sonolência, tontura, visão turva e também obstipação grave. E piora a desautonomia que é ataque cardíaco, hipotensão, isquemia miocardia. Então, esses pacientes denervados com isquemia miocárdica importante ou com arritmia ou um bloqueio de ramo de primeiro, segundo, terceiro grau, está absolutamente contraindicado o tricítrico. Mas se tiver que usar um tricítrico, prefira a emipramina que dá menos ganho de peso do que a ametriptilina. Porém, se o doente não tolera, você vai para um gabapentinoide e a gabapentina está disponível no SUS. Só que você tem que saber trabalhar, titular bem essa dose para conseguir a eficácia analgésica que nós vamos ver em seguida. Bom, se o doente após quatro semanas ele retorna para você, você introduziu a droga para a dor neuropática, seja um tricítrico, seja um gabapentinoide e ele retorna em quatro semanas, você vai avaliar a nota da dor de 0 a 10, a escala visual analógica, a insônia, o humor com esses escórios aqui de ansiedade e depressão. E, lógico, se ele teve uma resposta àquela primeira droga, seja um tricítrico, seja um gabapentinoide, uma queda maior de 30% na EVA, ou a EVA caiu, a escórdia de dor caiu mais de 30%, de 10 para 7, mas ele ainda permanece com a EVA maior ou igual a 4, por exemplo, de 10 caiu para 7, você pode aumentar a dose dessas drogas até a dose máxima, 75 miligramas de 1.800 de gabapentina, eles não toleram muito mais do que isso, que dá tontura, pode dar edema, dá muita sonolência, o paciente aumenta risco de queda, então, tomar cuidado com essas drogas. Aliás, a gabapentina tem que ser adaptada à função renal, um clearance menor que 30%, você deve usar ali 600, no máximo, 900 miligramas por dia, e um clídex menor que 15%, no máximo, 300 miligramas uma vez ao dia, lógico, à noite, porque essa droga dá muito sono. E, se você, é lógico, se você continuou, se você iniciou com um antidepressivo triciclo, você pode associar uma segunda droga, você pode associar uma segunda droga com outro mecanismo de ação, por exemplo, você vai associar a AIM para mim numa gabapentina. Porém, se o doente não melhorou nem sequer 30% na escala visual analógica e permanece com uma dor de 10, 9, 8, você vai trocar essa droga, você já chegou à dose máxima de 75 de imipramina ou 1.800 de gabapentina e você vai, então, trocar. Se ele não respondeu a dose máxima, você vai trocar essa droga por, se você começou com impramina, você troca por gabapentina e vice-versa. E depois de 4 semanas, também, se o paciente não respondeu, vale a pena encaminhar para um especialista em dor. Agora, como titular a gabapentina? A gabapentina é uma droga muito eficaz para a dor neuropática, só que, precisa saber trabalhar bem com ela. Uma droga muito boa, eficaz e disponível no SUS, precisa de um protocolo, mas é sem ônus para o paciente. No primeiro dia, você vai dar 300 miligramas bad time, 21 horas. No segundo dia, 300 de 12 em 12. No terceiro dia, 300 de 8 em 8. E depois, a cada 3 dias, você aumenta 300, até chegar a 2 comprimidos de 8 em 8, 600, 600 e 600. até chegar a 1.800. Em geral, quando você chega aqui a 1.200, 1 após café, 1 após almoço e 2 às 9 da noite, os doentes melhoram bem da dor. E você pode chegar a 1.800, que é 2 de 8 em 8 horas. Bom, já estamos terminando as conclusões. A neuropatia diabética constitui a complicação do diabetes mais precoce, 15% dos metabólicos intolerantes já tem neuropatia diabética e ela é reversível, com dieta, atividade física e emagrecimento. Ela é a mais prevalente, 50% da população diabética tem neuropatia, é extremamente polimórfica, cada caso é um caso, tem doente com dor gravíssima, dor severa, com neuropatia leve e vice-versa, dor sem dor e uma neuropatia grave. Então, você não pode se basear só na anamnese, você tem que fazer o exame físico. O prognóstico, infelizmente, pode ser sombrio, principalmente quando você faz diagnóstico tardio, só com monofilamento. A prevenção é crucial e não existe uma panaceia. Você tem que abordar o doente como um todo, visão holística, tratar a obesidade, principalmente a obesidade visceral, tratar a hipertrigliceridemia e ecobrapos que tiverem microalbuminúria e o alvo da PA é 13 por 8 ou menos nesses pacientes. E é vital o diagnóstico precoce para a gente prevenir justamente o pé diabético, que está aumentando, infelizmente, no mundo todo. A boa notícia, pessoal, as complicações crônicas do diabetes são preveníveis, mas para isso é crucial, além do diagnóstico precoce, aquele screening anual com o NDS, o score de complemento neuropático, o controle glicêmico e dos fatores de risco cardiovasculares desde o início do diagnóstico com objetivos pré-determinados. Quais são esses objetivos? Ora, o ABCDEFS, todo indivíduo diabético, desde o início do diagnóstico, você deve visar uma glicada de 7 ou menos, individualizado, lógico, cada caso é um caso, a pressão deve ser 13 por 8 ou menos, o LDL de 100 ou menos, porque se o doente já teve algum evento cardiovascular é 50 ou menos, o LDL. As drogas para proteção, pacientes que já teve evento também, aspirina e beta-block, no caso dos pacientes que já tiveram infarto. A atividade física hoje é vital, daria uma aula só para falar sobre isso, mas é importante, então, encaminhar esses pacientes para fisioterapeuta. Cuidados com os pés, principalmente para os que já têm uma neuropatia moderada grave, aquele NDS maior que 6, merecem também cuidados com os pés, educação em todos esses pacientes. E cessar tabagismo e tratamento do estresse também é vital nesses casos. Eu termino aqui com um último slide, que nunca, nunca afirme que o teu doente não tem neuropatia sem fazer o NDS, o score de comprimento neuropático. Aqui o monofilamento não vale, o monofilamento é ideal, espetacular para pé diabético, mas ele não é bom, a sensibilidade é 20, 20 a 30%, você come bola em 70% dos casos. Então, nunca afirme que o teu doente não tem neuropatia sem realizar o screening, o rastreamento com instrumentos adequados, térmica, dolorosa, vibratória e reflexo aquileu. E, finalmente, uma frase aqui do pai da medicina. Primeiro, não prejudicar o doente com drogas altamente tóxicas, não adianta você dar um penkiller que resolve a dor, mas o doente dorme 48 horas, não sai de casa, não trabalha, não faz mais nada, você não pode também, idoso que começa a cair, tem fratura, então tome muito cuidado com essas drogas, gabapentina, mesmo pregabalina, e tristeza nos idosos, especialmente o idoso frágil. Nesse caso, você pode usar por exemplo, você pode usar uma duloxetina, você pode usar drogas menos tóxicas. Finalmente, uma frase também aqui do professor Decur, fundador do Incor, um dos maiores cardiologistas da história da medicina no Brasil, já falecido, o melhor tratamento é sempre um bom diagnóstico, preciso e precoce, isso vale muito para a neuropatia. Obrigado, então, pela atenção de todos, um grande abraço, até a próxima. eu vou fazer o próximo. E aí,